Estamos aqui na rua Santa Verônica, no bairro Santa Delmira, onde mais uma morte violenta provocada por disparos de arma de fogo é registrada aqui na cidade de Mossoró. O fato aconteceu por volta das 11 horas e 30 minutos da manhã deste último domingo. Aqui no local, inclusive, a gente consegue verificar uma grande movimentação. A equipe do ITEP, juntamente com a Polícia Civil, acaba de chegar nesse local. A equipe da Polícia Civil, através da delegacia de plantão, vão estar verificando as reais situações para mais essa morte violenta. As primeiras informações que chegam até a imprensa é que a vítima trata-se de uma pessoa identificada como Mr. Charlie Silva de Oliveira. O homem, no caso, acaba, nesse momento, encontrando-se jogado ao chão, o corpo dele jogado ao chão, com marca de disparos de arma de fogo. Os familiares, inclusive, já estão presentes aqui neste lugar e a situação é de mais uma morte violenta provocada por disparos de arma de fogo. A equipe do Rota 172 conseguiu pegar mais informações desse crime ocorrido no final da manhã deste último domingo, aqui no bairro Santa Delmira. No caso, o primo da vítima acabou também sendo baleado. A gente consegue verificar que o Mr. Charlie estava em uma motocicleta, uma Honda Bros, e o seu primo estava em uma outra motocicleta. O primo dele ainda acabou sendo atingido por esses disparos de arma de fogo. Houve também uma terceira pessoa que acabou sendo baleada, só que ela foi vítima de bala perdida. Ela também foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, assim como o primo do Mr. Charlie. Na ocorrência, a equipe do Rota 172 ainda está aqui no local. Estamos verificando o que aconteceu realmente, se era apenas um criminoso, dois criminosos. A equipe do ITEP está presente, realizando toda a perícia. E a equipe da delegacia de plantão, após colher todas as informações, vai estar remetendo todo o procedimento para a DHM, que é a delegacia de homicídios aqui de Mossoró, para elucidar mais uma morte violenta. Os trabalhos da perícia realizados pelo ITEP já foram concluídos aqui na rua Santa Verônica, no bairro Santa Aromira. Nesse momento, o Rabecão do ITEP já está se preparando para fazer a remoção do corpo da vítima. A gente conseguiu verificar, inclusive, que aqui a própria rua teve que ser totalmente interditada nesse trecho, para que fosse possível realizar essa perícia. O corpo da vítima, o Mr. Charlie, vai ser, então, conduzido ali para a sede do ITEP, no bairro Nova Betânia. Os procedimentos de necrópsia vão ser realizados. Segundo aqui é o local, foram ocasionados por duas motos que foram abordadas. A gente encontrou aqui dois tipos de armas, de munição. Aí um deles foi atingido na região próximo à cabeça, porque a gente não viu o corpo, que ele foi socorrido, mas pelos vestígios deixados aqui no local, ele foi atingido próximo à região da cabeça, e foi socorrido. E o outro tem indícios que foram compatíveis com a execução, já que ele levou vários disparos a curta distância na região da cabeça. Logo quando ele caiu da moto, ele foi com características de execução. Perito, a vítima que acabou entrando em óbito, ela foi atingida com quantos disparos? E quais os calibres? A vítima em óbito, ele levou aproximadamente mais de 10 disparos, né, de arma de fogo, de calibre .40. Nós conseguimos escolher aqui no local, aqui foi claro, aqui a execução, né, onde, segundo informações, duas pessoas chegaram na moto e já efetuaram disparos de arma calibre .40. A vítima também estava armada, mas não teve chance nenhuma de pegar sua arma, apesar de ter sumido a arma, porque, segundo também informações, outra pessoa, um transguente, chegou, tirou a arma da vítima e efetuou ainda disparos para cima. A gente vai analisar aqui as câmeras próximas, para poder tentar colher mais alguns elementos, algumas provas, alguns indícios, para poder juntar tudo e mandar para a DHM. A outra pessoa que saiu ferida seria uma testemunha-chave deste caso? Sim, sim. A gente vai agora no hospital, para saber como é que está o estado dele, mas, a princípio, disseram que foi atingido na perna, né, e a gente vai conversar com ele para saber se ele pode nos passar algum detalhe. Delegado, a vítima que entrou em óbito estava utilizando tornozeleira eletrônica. O senhor já sabe qual crime ele respondia? Isso, as informações dão conta que ele respondia assalto, né, mas ainda não está confirmado. Mas, como vocês puderam ver, ele realmente usava tornozeleira. Para as características de execução? Claro, claro, a característica de execução, praticamente todos os disparos foram na região da cabeça. Segundo informações da polícia civil, a vítima, que acabou entrando em óbito, estava também ali na companhia do seu primo. A vítima, no caso, o Mr. Charlie, em uma motocicleta, uma Honda Bros, e o seu primo, em outra motocicleta, uma Honda XRE, quando acabaram sendo surpreendidos e diversos disparos de arma de fogo foram, então, efetuados, o qual o Mr. Charlie, não resistindo à gravidade dos ferimentos, entrou em óbito neste local. O seu primo foi socorrido, rapidamente, para o Hospital Regional Tarsísio Maia. Ele acabou sendo baleado. Uma outra pessoa acabou sendo também vítima de bala perdida, aqui no bairro Santa Elmira, e também foi socorrido até o Hospital Regional Tarsísio Maia. Todo o procedimento será remitido para a DHM, a Delegacia de Homicídios, aqui de Mossoró. O delegado doutor Walterir Camilo de Paiva terá mais um crime, mais uma morte violenta, para estar investigando as reais situações, as causas que motivaram, então, essa morte, e também os criminosos. Lembrando que a vítima estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, e o seu irmão acabou também sendo assassinado no ano de 2019, ou seja, há quase dois anos atrás. A equipe da Polícia Civil vai estar investigando se os casos têm algum tipo de ligação. Mais uma morte violenta registrada aqui na capital do Oeste Potiguar.